Plantão Geminas, TV online, oferecimento. Ritmo Veículos, essa você não pode perder, confira. Fonics com ar, direção, airbag e ABS por R$ 35.990. Taxa zero em 36 vezes e parcelas protegidas de apenas R$ 499. Essa você não pode perder. Corra para Ritmo Veículos de Guaxupé. Pós-graduação presencial Unifeg. Matrículas abertas. www.unifeg.edu.br Pela primeira vez em Guaxupé, a grande feira de fabricantes do Brás. É nesta sexta, sábado e domingo. Tudo a preço de fábrica. Não percam! Nesta quarta-feira, 19 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a emenda constitucional que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para aqueles que cometerem crimes de homicídio doloso, lesão corporal, seguida de morte e crimes hediondos, como o estupro. Em julho, na votação de primeiro turno, aconteciam grandes protestos de deputados contrários à aprovação. E mesmo assim, com 323 votos favoráveis e 155 contra, a emenda foi aprovada. E ontem, no segundo turno, foram 320 votos a favor e 152 contra e uma abstenção. Agora cabe ao Senado aprovar ou não as duas votações para ser promulgado. De acordo com a emenda, os garotos deverão cumprir a pena em local separado dos maiores de 18 anos. E quando completar a idade, serão transferidos para os presídios comuns. Podemos ver, em nossa região, que os menores não têm medo algum da polícia ou de quem quer que seja. Em Guaxupé, sul de Minas, nós da Geminas acompanhamos várias matérias policiais, onde menores chegam a ser apreendidos mais de três vezes no mesmo dia, realizando diversos crimes na cidade e desafiando assim o trabalho dos policiais. A comunidade não aguenta mais tanta impunidade e espera que esta emenda seja aprovada também no Senado e traga para a sociedade uma tranquilidade maior, tentando assim uma redução nos crimes por parte destes adolescentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto